Festas e Eventos TV é um oferecimento de Sanduicheria da Ilha, um novo local para deixar seu dia a dia ainda mais saboroso. Atualmente o termo sustentabilidade está na moda e é associado a toda nova construção ou reforma feita no Brasil ou no mundo. E a escola Paulo Freire, sempre antenada com as novidades, criou a casa sustentável em sua feira de ciências. Assista a matéria e veja como a escola ensina sobre esse importante assunto para os seus alunos. O maior desafio deste século é construir um modelo de sociedade sustentável. E para que isso ocorra nós temos que educar jovens, crianças, os adultos para as mudanças dos hábitos e que esses hábitos realmente sejam conscientes, tornando o planeta sustentável, né? Saber aproveitar um lixo, aproveitar os recursos naturais. Isso que essa feira está mostrando. Os alunos desenvolveram um grande projeto de uma casa sustentável e de um estádio sustentável, usando todos os recursos naturais. Durante a feira de ciências, a escola Paulo Freire despertou criatividade e conhecimento aos seus alunos. A ideia básica do consumo consciente é transformar o ato de consumo em uma atitude permanente de cidadania. Lição esta colocada em prática. Sempre os nossos alunos, eles trabalham a sustentabilidade. E nesse ano, nós desde o começo do ano, nós idealizamos que eles trabalhassem uma casa sustentável. Então, os sextos anos, eles ficaram responsáveis pela compostagem. Como trabalhar toda essa reciclagem de alimentos, sobra de alimentos, que eles podem fazer nas próprias casas, dependendo do tamanho do quintal que eles têm. Os sétimos anos, eles ficaram responsáveis pelo tipo de material que pode colocar dentro da casa. Móveis, todo tipo de móveis que podem ser reutilizáveis ou utilizados através de material descartável. Os oitavos anos trabalharam com jardinagem. Então, todo tipo de jardinagem. Como que o jardim pode ser sustentável com árvores frutíferas, com horta orgânica, para trabalhar dessa forma. Os nonos anos, como eles já têm um pouco mais de conhecimento e informação dentro da química e da física, eles trabalharam a construção da casa, a montagem, o desenho, a parte arquitetônica, toda essa parte do design, da construção, tanto da parte da engenharia e da arquitetura. E também fizeram uma horta ecológica. Os alunos da robótica, que nós temos robótica na escola, eles trabalharam a questão da tecnologia dentro de uma casa. Então, como pode usar a tecnologia em favor da sustentabilidade? Aproveitando que a Copa do Mundo se aproxima, os alunos preparam ideias que podem ser utilizadas nos estádios. Então, nós fizemos o estádio com placas solares no teto, que podem economizar até 40% da energia que ele vai consumir. Fizemos a iluminação com diodos emissores de luz, que são muito mais brilhosos do que lâmpadas incandescentes e fluorescentes, e tem a vida útil muito maior. Ou seja, não vai precisar ficar trocando a lâmpada de dois em dois anos, como é o caso das fluorescentes. Nós fizemos também aerogerador para mostrar que em cima dos postos podemos colocar esses aerogeradores para gerar energia a partir das fontes eólicas, aproveitando uma porcentagem do que ele vai usar. E nesse estádio nós também fizemos um esquema que de noite, como a maioria dos jogos são à noite, ele vai puxar a energia da rede elétrica e de dia ele vai fornecer à cidade, população, para qualquer outra coisa, lazer, cultura, algumas casas em volta. Ou seja, quando ele não for um estádio, ele vai virar uma usina. Música Nos projetos foi possível estudar, desde gerador de energia eólica, até sensores de iluminação, possibilitando que os alunos do Paulo Freire desenvolvessem hábitos e atitudes conscientes. A gente pode utilizar esses mesmos esquemas em casas populares ou na mesma, na nossa casa. Agora a gente aprendeu bastante sobre o tema sustentabilidade. Ah, que a gente tem que economizar, tem que reciclar e ajudar a planta terra. Música Quero agradecer você internauta pela visita aqui no www.eventotv.net e convidar para você baixar no seu dispositivo móvel o nosso app, é muito fácil. E aí você vai poder assistir o nosso programa onde e quando você quiser. Um abraço e obrigado pela visita. Festas e Eventos TV Todo Mundo Vê Música Música Música